Bate-papo Operamundi 4V. Hoje a gente tem o Beto Vasquez, que é analista político e assessor da Secretaria-Geral do Podemos Espanhol. E também o Antônio Martins, aqui do Outros Paralados. A gente vai falar um pouco desse processo que está acontecendo lá na Catalunha. O que isso impacta ali na Europa como um todo. Fica aí com a gente, solta a vinheta e a gente já volta. Nós temos acompanhado no último período o desenrolar do processo da Catalunha. Teve o referendo ali pedindo a independência. Ao mesmo tempo o Rajoy já tentou colocar o artigo 55 da Constituição Espanhola. E a gente está aqui com o Beto Vasquez para a gente entender um pouquinho melhor do que está acontecendo. Isso. Vamos lá, Beto. A imagem que chegou aqui é de uma radicalização aguda, mas talvez com pouca densidade política. De um lado o governo de direita da Espanha, que fez vários ataques aos programas sociais e aos direitos sociais. E do outro lado o governo catalão, que também fez esse mesmo tipo de ataques. Como entender esse processo da Catalunha? Vamos lá. Eu acho que para a gente entender, fazer uma explicação, porque obviamente existe toda uma questão histórica, que a gente desde o Brasil muitas vezes tem dificuldade de entender. Aqui são poucas as manifestações do ponto de vista da construção de uma identidade alternativa. Mal que bem, bem que mal. Todo brasileiro se sente brasileiro. Isso não é uma agenda colocada para a população brasileira, na sociedade brasileira. Mas na Espanha é uma questão que sempre permeou a própria formação do Estado espanhol. E é uma questão muito europeia essa questão das identidades e da forma como se constroem os Estados na ação na Europa. Mas se a gente pegar os últimos anos para entender exatamente o que acontece agora, em 2006 a Catalunha define, por um processo democrático, o seu novo Estatuto de Autonomia. O que seria o Estatuto de Autonomia? Uma espécie de constituição estadual. Lá não existem Estados e não existe uma federação, é um Estado unitário, é um Estado espanhol, e existem as comunidades autônomas como segundo nível de organização político-administrativa. Em 2006, segundo a Constituição espanhola, na Espanha existem nacionalidades e regiões. As nacionalidades seriam, por exemplo, a Catalã, a Basca, a Galega, que se identificam de uma forma especial. Depois, no final das contas, esse processo foi aberto à própria Andalucía, no final dos anos 70, início dos anos 80, conquista também o seu Estatuto de Autonomia, com um nível como se fosse uma nacionalidade. O que passa é que existe um desejo maior, não é simplesmente uma nacionalidade. Essas regiões da Espanha se entendem como nação, se sentem nações do Estado espanhol. Por isso que, por exemplo, desde o Podemos, se diz que a Espanha tem que ser plurinacional, um Estado compartilhado, onde diversas nações podem coexistir e ter um pacto de convivência articulado entre elas. Porém, esse processo de 2006 é muito bonito, porque começa com uma votação no Parlamento da Catalunha, onde a maioria vota a favor da atualização desse Estatuto de Autonomia, onde, por exemplo, a questão mais fundamental é a questão identitária simbólica, onde eles assumem que a Catalunha é uma nação. Eu reconheço. E uma demanda muito legítima da sociedade catalã que se entenda ela como uma nação. O que significaria de mudança esse novo Estatuto em relação a hoje? Então, esse Estatuto, para a gente entender, eles votam no Parlamento, depois o Parlamento vai para o Congresso dos Deputados, é votado e aprovado pelo Congresso dos Deputados, e vai ser ratificado em um plebiscito na Catalunha e ganha. Então, o Parlamento do Catalunha é um Congresso dos Deputados e plebiscito na Catalunha. E impeça a vigorar um novo Estatuto da Catalunha, onde deixa bastante satisfeito a imensa maioria social na Catalunha. O problema é que o Partido Popular, na oposição nessa época, porque esse processo se deu porque o Partido Socialista Obreira Espanhola é quem governava, porque tanto na Catalunha como no Congresso dos Deputados, o PP, que é a direita espanhola, o Partido Popular, embora chame popular, é a direita, o PP, desde a primeira instância na Catalunha, vota em contra essas medidas mais perto. O que faz o PP, então, descontente com o resultado? O PP entra com uma ação junto ao Supremo Espanhol. No Supremo Espanhol, onde a maioria dos juízes do Supremo foram escolhidos pelo próprio Partido Popular, ex-militantes do Partido Popular. Isso chega a um nível de falta de independência de poderes bastante importante na Espanha. Quando isso acontece, o Supremo analisa e, em 2010, solta uma sentença, dizendo, recortando o Estatuto da Catalunha, o novo Estatuto de Autonomia, em 17 pontos, mas os principais, entre eles, não reconhecendo a Catalunha como uma nação. Isso gera um mal-estar bastante importante. Vamos lembrar que, em 2010, por outro lado, a crise econômica já começava a se sentir fortemente em todo o Estado espanhol. Então, junto ao mal-estar de uma situação econômica bastante difícil, vem essa falta de reconhecimento político. Na verdade, se atropelo, essa deslegitimação da Catalunha como nação, que para os catalãs é uma coisa muito importante, muito cara. Nesse momento, um mês depois, os catalãs vão para as ruas e botam um milhão de pessoas na rua. Então, falando de 2010. A partir de 2011, no final de 2011, o PP ganha o governo. E vai tentar forçar a máquina, ainda mais contra esse desejo de identidade própria catalã. O ministro da Educação, do Carroi, no primeiro mandato, chegou a dizer no Congresso dos Deputados que era preciso espanholizar os jovens catalãs. Então, você imagina a falta de sensibilidade. Por isso que a gente diz que grande parte desse problema se deve ao governo do PP, que foi uma fábrica de independentistas. De fato, o PP, desde o final do ano, governa. E se depois da sentença do Supremo, os catalãs puseram um milhão de pessoas na rua, a partir de 2011 até este ano, todo o dia 11 de setembro, data pitoresca, que é o dia do aniversário da Catalunha, todos os anos, 2011, 2012, 2013, até 2017, todos os anos os catalãs puseram pelo menos um milhão, um milhão e meio de pessoas na rua. Sempre reivindicando o direito a decidir. E recebendo uma resposta de não, não, não há tudo, desde o governo da direita espanhola, do governo do Mariano Carroi. Esse processo foi o que gerou o que a gente chama dessa fábrica de independentistas. Por quê? Porque em 2010, se a gente olha antes da sentença do Supremo, o desejo de independência na cidade catalã, todas as pesquisas mostravam, não chegava como muito a 20%. E quando a gente chega em 2015, em setembro de 2015, no 11 de setembro, de novo, um milhão e meio de pessoas na rua, e no final de setembro, no dia 25 de setembro, se não me engano, de 2015, tem a eleição para o governo da comunidade autônoma, para o governo estadual da Catalunha, em termos brasileiros. E nessa eleição, os partidos históricos catalãs, centro-esquerda e centro-direita, formam uma coligação, uma coisa absolutamente inaudita, e formam uma coalizão que se chama Juntos pelo Sim, Juntos pelo Sim. Por quê? Porque é uma forma também que isso é interessante a gente observar, desde as elites políticas catalãs, também é uma resposta muito inteligente. Por quê? Porque a direita catalã chega ao poder, depois de um governo tripartite entre as forças de esquerda na Catalunha, ela chega ao poder em 2011, dez meses antes do Rajoy chegar no final de 2011. E começa com as políticas de recorte violentamente. Tanto que a gente dizia, o modelo do Arthur Mas, que era o presidente da Catalunha, ele está servindo de laboratório para o Rajoy, quando o Rajoy ganhar no final do ano, porque já se sabia que era evidente que o PP ia ganhar essas eleições, tanto que ganhou com maioria absoluta. Então, nessa hora, do mesmo jeito que os indignados tinham posto uma série de críticas sobre a mesa, dizendo que o PP, um dos gritos que se dizia, ele pepe sói, la misma mierda es. Ou seja, o enfado das pessoas que vão para a rua dos indignados, era um rechaço a todos os partidos políticos que estavam envolvidos. Então, muito habilmente, o Arthur Mas vê isso, por quê? Porque depois os indignados, o Rajoy chega ao poder no final do ano de 2015, mas os indignados são do maio de 2011, perdão. E o Rajoy chega ao poder só no final de 2011. Então, o Arthur Mas já governava na Catalunha, e ele vê que a coisa aperta, tanto que ele é proibido de entrar e sair do palácio do governo, porque as pessoas cercaram o palácio do governo e acamparam, e ele não conseguia entrar e sair. E começou a ter que entrar e sair de helicóptero. É um nacionalismo usado como cortina de fumaça para que a sociedade não veja o ataque aos direitos sociais. Exatamente. Então, qual é o discurso do Arthur Mas? Porque, embora no Brasil seja muito comum um político andar de helicóptero, na Espanha isso é bastante peculiar, para dizer o mínimo. E ele tem que sair porque ele está fechado. E aí ele vem a público, muito estrategicamente, porque ele é da direita catalana. A direita catalana nunca foi independentista de verdade. Não tinha um discurso, mas nunca na prática forçou. Sempre usou isso como chantagem para conseguir vantagens no orçamento, etc. Nessa relação com o Estado espanhol. Mas nunca houve a centro-esquerda catalã, sim, que sempre foi independentista. A centro-direita, não. Ele usa isso para justificar. E sai com um discurso clássico da direita, dizendo, olha, esses recortes que eu estou fazendo, que, na verdade, é a ideologia liberal da direita catalana, a gente não gostaria de estar fazendo. Mas agora, com a crise, a gente tem que fazer esses recortes, porque o nosso dinheiro vai para sustentar os vagabundos andaluzes, estremeños, murcianos. Então, se rompe a lógica esquerda-direita, entra uma lógica nacionalista-unionista. E se rompe também aquele assenso popular contra a casta política, porque ele desvia o foco. Exatamente. Essa é a estratégia. Então, do mesmo jeito que o Podemos, mais tarde, vai entrar na disputa política, dizendo, aqui não é uma questão de centro-esquerda, centro-direita, são os de abarro contra os de arriba, essa mesma lógica de romper o tabuleiro do jogo, dizendo, aqui na esquerda-direita, em cima e embaixo, na Catalunha, eles fizeram a mesma coisa. Disseram, aqui não é uma questão de esquerda ou direita, de fazer recortes ou fazer bondades sociais, senão de defender uma integração subordinada da Catalunha na Espanha ou ter uma autonomia catalã efetivamente. Então, quer dizer, vamos lembrar uma coisa que a gente sempre diz, quando começaram a sair os milhões de casos de corrupção nesses últimos anos, tanto o PP como a direita catalã, os dois tinham o mesmo modo operário. A maior parte dos casos de corrupção na Espanha foram os 3% que se cobrava de propina nos contratos. E na Catalunha eram os 3%, depois a gente veio dizer, até na hora de roubar eles são iguais. Mas o que existe nessa história toda é uma estratégia, tanto da direita catalã como da direita espanhola, de estimular esse choque de trens, porque nesse confronto eles sacavam as suas vantagens. No caso da Catalunha essa, de conseguir, sapotando sobre a mesa, esconder os seus recortes, e a corrupção. E na Espanha esconder os recortes da corrupção, inventando um novo inimigo interno, que até então tinha sido o ETA, mas como o ETA já estava desaparecido, precisava arranjar um novo inimigo. Mas agora, nesse processo que veio de setembro para cá, como é que estão os debates efetivamente dentro da Catalunha? Porque pediram um truco ali, né? Exatamente. Pediram um truco ali. Como é que está se colocando isso? E o que que isso efetivamente tem em relação com a União Europeia e com outros setores independentistas dentro da Europa? Joga. Então, o que que acontece? Em 2015, essa lista ganha, o Juntos per si ganha, e dizem Juntos per si, porque são Juntos pelo si, a independência. E na proposta deles, é que em 18 meses eles declarariam, e fariam um referendo, que se saísse o sim, eles iam declarar a independência da Catalunha. Mas que eles gostariam que fosse uma coisa não unilateral, senão uma independência pactada, né? Com o governo da Espanha, com o governo espanhol. Que o governo espanhol nunca abriu essa possibilidade. Então, eles mantiveram a rota de independência, fizeram o referendo da forma como foi feito no 1º de outubro, isso a partir de setembro, quando volta o verão, agosto é o mês de verão na Europa, volta essa agenda, que é a agenda que permanece até agora. E é uma agenda que, no final das contas, uma vez mais é muito cômoda para o Rajoy. Para ele é muito cômodo esconder a corrupção e os recortes que ele está fazendo com a questão catalana. Então, a partir de setembro, essa questão aumenta, quando no 1º de outubro existe um referendo que, obviamente, do ponto de vista político, do ponto de vista da legitimidade, é muito importante. Você botar mais de 2 milhões de pessoas na rua. Com a polícia. Com a polícia, para votar. As pessoas se organizando para esconder as urnas. 4 horas de fila para apanhar da polícia espanhola, porque o Rajoy ficou em uma situação perante a União Europeia muito ruim. Porque o Rajoy passou todo o período prévio dizendo, tranquilo que não vai ter urna. Não vai ter papeleta na urna. Não vai ter urna. Ninguém vai botar papeleta na urna. E teve. Da forma como teve. Então, para tentar esconder o fracasso do que o Rajoy tinha dito para a União Europeia, que a União Europeia foi pega de surpresa. Já 2 de outubro, a União Europeia estava de cabelos em pé, porque disseram, o Rajoy falou para a gente que não ia ter, que ia estar tranquilo. De repente, não só tem a votação, como o governo espanhola para a polícia de uma maneira terrível, dando porrada nos caras, velhinhas, crianças, agredidos. Quer dizer, um show de horror. Então, claro, isso gerou um mal-estar muito grande na Europa. Falou, Rajoy, a gente acredita que a Catalonia não tem que ir, não existe a base legal, mas você também não é assim que se resolvem as coisas. Isso gerou um momento mais favorável ao independentismo para conseguir, aos independentistas, conseguir avançar na agenda. Mas o governo catalão tentou até o último momento que houvesse um espaço. Eles mesmos falaram, a gente deixa de lado esse referendo se o governo espanhol sentar na mesa para discutir e se dispuseram um horizonte de dois, três anos para fazer um referendo. Como foi feito no Quebec, como foi feito na Escócia, uma discussão longa, que se põe uns parâmetros, eventualmente você diz, olha, para a independência não pode ser 50%, independência tem que por um mínimo de 55%. E uma vez, dois anos até chegar nesse processo, antes todo um processo de informação e comunicação com a sociedade para que as pessoas pudessem entender os diversos pontos de vista. essa é a defesa deles. E se porventura saísse, sim, um eventual referendo em dois anos, mais um período de dois, três anos de desconexão, planejado, quais seriam as questões que teriam que ser feitas. O governo da Espanha nunca aceitou discutir essa questão. Porque eles também ganham votos radicalizando. Claro, porque na verdade eles ganham votos radicalizando e eles tampam a questão dos recortes e da corrupção com esse tema. E efetivamente, o que está acontecendo nos últimos meses, a gente viu uma série... Nas duas últimas semanas, um inspetor-chefe da UDEF, que é a força de crimes financeiros, deixou claro que os indícios são absolutamente claros que o Carroi recebeu dinheiro, tanto que tem nos papéis do Bárcenas está lá 10 mil euros, M. Carroi, e o porta-voz do PP dizia, quem quer dizer, quem garante que seria o Mariano Carroi? Só porque ele é o presidente do partido, ele que nomeou o Bárcenas, ele cuidou da finança do partido nos últimos 20 anos. Isso pode ser outra coisa, esse M. Carroi, né? Me fala... Desculpa. Não, não, então esse... Obviamente, houve essa série de casos, outros casos. A fiscal do caso Gürtel, que também investiga a corrupção no Partido Popular, disse essa semana que está absolutamente claro, amplamente comprovado, que o Partido Popular se financiou de maneira ilegal. O fiscal, essa fiscal, o inspetor de acenda, a UCO, que é a unidade de crimes contra a corrupção, também apostou por isso, deixou claro esses últimos dias. Mas esses temas, a sociedade espanhola não está vendo, porque nós vivemos desde o primeiro de setembro até agora, 15 de novembro, são dois meses e meio onde só se fala de Cataluña. Então, quer dizer, a estratégia funciona muito bem para o PP, porque esconde a sua sujeira, esconde as suas pacotes, de maldade, e ao mesmo tempo ativa, um eleitorado cavernoso, mais ou menos como o Bolsonaro faz aqui, apelando. E foi uma metáfora que tem uma coisa que é muito divertida. A gente teve os lamentáveis atentados de setembro, de agosto, perdão, na Cataluña. E aí, o slogan que sai é Todos Somos Cataluña. Um mês depois, quando começa isso, sai o aporeios. Aporeios é o canto que você faz quando vai numa guerra. Eu vou apor alguém, como dizem o espanhol. Então, um tuiteiro pôs um tweet muito feliz que ele disse, a Espanha realmente é muito particular. Em menos de um mês, éramos todos Cataluña e agora aporeios. É verdade, né, gente? Qual seria uma alternativa política que não significasse a separação da Cataluña e da Espanha? Você estava falando que o Podemos votará não, se houver o referendo. mas que também avance na autonomia, como você tem dito que é desejo da maioria da população. Por isso que eu digo, eu acho que o Podemos é o único que está conseguindo dar uma resposta, propor uma resposta política efetiva. A gente tem dois blocos enfrentados. Um bloco, a gente chama o bloco monárquico, porque, infelizmente, a figura do rei apareceu de forma nefasta. O rei, que já, é uma coisa absolutamente, para a gente brasileira, bastante pitoresca, você ter um rei, né, como chefe de Estado. Mas o rei sempre cumpriu, o pai do rei, que era o anterior monarca, cumpriu sempre um papel bastante de poder moderador. Nunca entrou, nunca gerou confusão. E esse rei, desde que tinha sumido, estava bem quietinho. Mas a grande aparição, a primeira vez que ele entra em cena, ele entra agora de uma forma muito ruim. Ele entra condenando os independentistas, não teve uma posição mediadora, ele não conseguiu fazer nenhuma, não deu nenhum bom dia, um boa noite em Catalão, quando faz a sua mensagem aos Catalãos, não deu nenhum gesto, né, não, simplesmente, pois, os Catalãs estão errados, e aqui, e essa saída do rei, na verdade, foi uma chamada à ordem, foi um puxão de orelha no PSOE. E a partir daí, o Partido Socialista Obreiro, de fato, uma vez mais, abraça o PP, abraça os Ciudadanos, forma um bloco monárquico, e vai, e que vai autorizar que o governo entre dando porrada. O Podemos fala, olha, a gente não quer intervir na autonomia da Catalunha, como foi feita agora, mas também não pode ser, os independentistas não tinham a menor autorização moral ou política, porque não tinham legitimidade para declarar a independência. O que aconteceu no 1º de outubro, do ponto de vista de uma mobilização política, é um sucesso. 2 milhões de pessoas fazendo uma manifestação absolutamente pacífica para votar, é uma coisa linda, legítima, mas ela não é legal. Não existiram os mecanismos, essas urnas não eram urnas de verdade, não eram urnas que as pessoas tinham que manter sob o seu controle, até porque a polícia ia bater nela. Assim, você não pode promover um referendo, um referendo onde votou muita gente, mas ainda assim foi muito pouco perto do colégio eleitoral. Então, você não pode, os observadores internacionais, ninguém estava dizendo, estamos acompanhando um processo que, a gente diz, desde o Podemos, o que falta, a solução é, primeiro, discutir o alto governo catalão, discutir uma proposta de mais autonomia, recuperar os pontos perdidos do estatuto de autonomia para a Cataluña por o assento, como principal, a questão das políticas sociais, os recortes sociais na Cataluña que foram brutais e um referendo pactado e com garantias como única solução para o conflito. Esse referendo, se a gente observar o que diz a sociedade catalana nos últimos anos, nesses últimos sete anos, todas as pesquisas, absolutamente todas as pesquisas, disseram, entre 75% e 80%, variando, entre 75% e 80% dos catalães querem votar. Querem votar se querem ou não independerem. Querem votar um referendo independente. Ainda que as próprias pesquisas dizem que os que querem sair da Espanha vão estar na faixa dos 45%, entre 45% e 50%. Mesmo depois desse crescimento todo. Agora ainda não temos números. Agora está por ver o que acontece. Mas a tendência é que depois dessa violência do Estado é possível que você continue com a fábrica de independentistas. O Carroi levou em sete anos de 20% a 48% dos catalães que não querem mais estar na Espanha. A gente brinca que os catalães querem se independentizar não da Espanha. Eles querem se independentizar do Rajoy. E aí, nesse sentido, você vê que a única forma é sentar numa mesa porque os dois lados, os dois blocos, o bloco independentista e o monárquo, não querem sentar numa mesa para discutir. A gente fala, temos que sentar e discutir e temos que encaminhar para esse referendo. Não pode ser só ficar tudo como está ou independência. Há espaço para pôr uma proposta sobre a mesa sedutora que enamore a Cataluña, que diga, olha, primeiro, vamos reconhecer a Espanha efetivamente como um estado plurinacional e a Cataluña como uma das nações dentro desse estado. Vamos dar mais autogoverno para a Cataluña. Vamos apresentar uma proposta, vamos ver o bonito da plurinacionalidade, dizer que bonito que a gente é um país com vários idiomas e não que feio e que esses catalães não sabem falar espanhol direito, que é uma tremenda bobagem além de tudo. Esse é o único caminho político para que a gente consiga imaginar uma Espanha unida no século XXI, baixo, um guarda-chuva da plurinacionalidade. E essas propostas que vocês têm construído para debater ali, com esse estouro praticamente de corda, porque um está puxando de um lado, é quase um estouro de corda, como essas propostas elas entram junto com o povo catalão? Porque o Podemos ele acaba, ele tem a prefeitura de Barcelona, como é que esse debate está colocado? Porque tem uma necessidade que as pessoas querem votar, querem participar da decisão, querem, esse poder é meu, eu que decido o que eu quero fazer com a minha vida, mas ao mesmo tempo é preciso tirar as cortinas de fumaça do debate, porque tem a direita catalã, tem os monárquicos e todos eles estão querendo esconder os seus próprios... Como é que está entrando isso? Como é que vocês estão fazendo o debate para que não se estoure o processo? É muito difícil. A gente está numa situação muito delicada, essa situação já aconteceu na eleição autonômica de setembro de 2015. O Podemos descende o dia e segue defendendo mais que a versão inclusive inicial, não é nem uma questão de direito de autodeterminação. É o que a gente fala, é o direito a decidir. Os catalãs, a gente acredita que devem ter esse direito, mas sempre apresentando uma proposta alternativa. Essa proposta alternativa nossa, em setembro de 2015, aconteceu uma coisa que poderia parecer que vai acontecer agora. A gente vai sofrer muito porque você manter uma proposta intermediária de dizer, olha, tem que ter referendo, mas a catalã tem que ficar. Quando você apresentar isso e você tem um bloco dizendo, não pode ter referendo e o outro dizendo, eu quero ir embora, por ser esse discurso no meio, você acaba perdendo um pouco a voz. Mas é um discurso muito honesto. A gente decidiu, podemos decidir, nós vamos ser sempre transparentes e coerentes. A gente sempre apostou por essa via. não podemos mudar porque eleitoralmente pode ser melhor ou pior. Porque efetivamente isso aconteceu em 2015. Nas catalãs o Podemos foi a quarta força. Foi um dos piores momentos seus. Mas depois das eleições da Cataluña em 2015, a gente teve as eleições gerais na Espanha em dezembro de 2015, em 20 de dezembro e depois em 26 de junho a repetição das presidenciais. Nessas duas eleições em âmbito nacional, presidenciais, o Podemos foi a primeira força na Cataluña. Porque, claro, por quê? Porque quando se discute em chave estatal, nacional, o catalão reconhece que o Podemos é o que está dando, apresentando a melhor solução. A solução, o Podemos defende, no final das contas, o Podemos ser maravilhoso, portador da verdade, que o Podemos está defendendo o que querem 80% dos catalãs. A proposta de sentido comum. 80% dos catalãs dizem, a gente quer votar, independente de se quer sair ou não, a gente quer votar, fechar o olho a isso e achar que pela força você vai convencer? Não. Você não pode convencer com pau, você tem que convencer com política. E esse é o ponto, essa é a nossa proposta. Explica para a gente o que são as CUP, esse partido de esquerda que se aliou aos independentistas de direita. Isso. As CUP são um partido anticapitalista. Tem um partido muito coerente, é um partido que sempre defendeu, na verdade, a agenda principal deles é a construção da sociedade anticapitalista. E isso é um partido de âmbito catalão, tanto que eles sempre só disputam e municipalistas. A eleição de 2015, de setembro de 2015, foi a primeira vez que as CUP se apresentam ao parlamento da Cataluña, o segundo nível, o nível autonômico ou estadual, que a gente chamaria aqui. Foi a primeira vez que eles se apresentam. Antes eles só ficavam nas eleições municipais. É o Congresso dos Deputados, eles não se apresentam nunca, porque eles não se sentam, inclusive, parte da Espanha. As CUP têm duas grandes almas. Tem uma alma de capitalista que se revela na luta como uma agenda social, como a sua principal bandeira. Mas tem também uma segunda alma, que é a alma independentista, porque eles vêm, não só em uma questão, não é meramente tática, é uma questão estratégica e identitária. As CUPs acreditam que, primeiro, a monarquia é uma coisa a se vencer, uma república é um passo muito importante para poder conseguir esses seus objetivos. então, as CUPs sempre flutuaram nesses objetivos. Nas eleições de setembro de 2015, a Centro Esquerda e Centro Direita e a Catalan se juntam no Juntos per si. Mas os votos não são suficientes para governar. Eles necessitam se aliar com as CUPs. e as CUPs aí, então, se aliam à Centro Esquerda e Centro Direita. Ela não entra no governo, mas desde o parlamento ela dá os votos dela. E aí, entra um processo difícil de negociação nesses últimos anos, onde as CUPs diziam, a gente apoia desde que vocês mantenham a... Porque o Juntos per si, quando ganha, diz em 18 meses, no final das contas, foram alguns meses mais, mas em 18 meses a gente vai fazer um referendo e se sair o sim, a gente vai declarar a independência. E as CUPs pressionaram, desde fora, por um lado, elas foram muito exitosas. Porque desde o parlamento elas obrigaram a esquerda, a centro-esquerda, centro-direita, catalã, e até o final, no Madu, e onde agora todos estão na cadeia ou exilados, fugidos da justiça espanhola. Mas as CUPs, nesse processo, no final do ano passado, quando chegou o momento de votar o orçamento de 2017 da Catalunha, ela fez uma assembleia, porque era um orçamento de recortes do Juntos per si. E é uma coisa que vai absolutamente contra justo todas as bandeiras das CUPs. Por outro lado, as CUPs é também profundamente independentista. Então, o Juntos per si estava garantindo que ia chegar no referendo. Então, as CUPs se dividiram e decidiram fazer uma assembleia para ver que prioridade. Então, aprovamos o orçamento do governo do centro-direita a Catalão. Como resposta, eles garantem que a gente vai para um referendo e vai para a independência e se ganha. Ou a gente diz não a esse orçamento e obriga a antecipar as eleições na Catalunha, mas perde a chance de ter um governo que diga, daqui a oito meses eu vou proclamar a independência se a gente ganha. Vou fazer o referendo e se a gente ganhar, eu declaro. O independentismo falou exato. Fizeram uma votação nas CUPs e empataram em números exatos. 4.554, uma coisa assim. 9 mil votos divididos ao meio. Rachou as duas almas das CUPs que finalmente é o partido mais horizontal que eu tenho notícia, mas no final, depois desse empate, tiveram que chamar um conselho de sábios entre uma dezena de pessoas, tomasse a decisão que foi a decisão de apoiar os orçamentos de recortes do Juntos per si com a garantia de que se ia declarar que efetivamente se cumpriu um referendo nas condições que foram feitas e a declaração unilateral de independência. Embora os catalães independentistas até o último minuto tentaram que não fosse uma declaração unilateral que pudesse lutar por um referendo onde uma vez declarado o resultado fosse pactado com o Estado espanhol para que todos estivessem aceitos. A gente está caindo aí, daqui a pouco vamos encerrar, o que que, bem rapidinho, o que que a gente pode esperar aí nesse próximo período desse processo aí na Cataluña, bem rapidinho para a gente poder... Inclusive nas eleições. As eleições são dia 21 de dezembro. Isso. Até agora, as pesquisas, a gente pode imaginar que talvez tenha algum tipo de movimentação, que essa sexta-feira, essa semana, daqui em dois dias, três dias, a gente vai ter o fechamento das candidaturas, de fato, a princípio, os partidos agora iam sair separados, mas nesse dia 14 de novembro já houve uma primeira conversa e o porta-voz da esquerda republicana de Cataluña, que é a centro-esquerda, já começou a dizer que talvez possa haver novamente uma repetição de um tipo de confluência. Então, a gente, e segundo o que as pesquisas dizem, parece que nós vamos para um cenário onde vai, e desde o Podemos a gente cansou de avisar isso, de chegar a um resultado muito semelhante ao resultado que a gente tem agora. E aí a gente diz o que vai acontecer, o governo da Espanha vai aproveitar que tem o artigo 155, que é o que autorizou a intervenção na Cataluña, e como ele continua vigente, se sai um resultado que o Mariano Rajoy não gosta, ele vai deixar que tome posse, porque a gente corre o risco de, 21 de dezembro, ver uma maioria, inclusive talvez um pouco mais forte, dos mesmos grupos que levaram a gente até aqui na Cataluña. então o cenário é bastante preocupante, a gente vê um pouco um rebaixamento nos últimos dois meses mesmo, Cataluña foi o único tema, foi muito conveniente, as pessoas começam a se cansar também já um pouco, já começam finalmente a voltar, agora muito a conta gordos a falar de outros temas, as questões sociais, corrupção, mas a tendência, dizem as pesquisas, é uma repetição do resultado, e isso vai levar a um impasse, ou seja, o impasse continuará, e desde o Podemos a gente diz, poxa, a partir do 22 de dezembro vai ter que finalmente encontrar uma saída, e essa saída talvez continua, de momento, a única saída efetiva, sem violência, política, sobre a, se alguém apresentar outra proposta, vamos discutir, mas de momento, a única proposta é a que podemos estar pondo, não é independência, não é intervir na Cataluña, é sentar na mesa, discutir e acordar os termos para que se possa fazer um referendo pactado com garantias, desde a União Europeia, para responder a pergunta que te faltou, ela vem com muita preocupação, porque obviamente, esse exemplo da Cataluña, esse vai adiante, a Escócia vai querer fazer o mesmo no Reino Unido, a Irlanda também vai querer fazer o mesmo no Reino Unido, a Córsica na França, a Lombardia na Itália, Flandres na Bélgica, então claro, se acenderam aí todos os alarmes da União Europeia, e por isso ela tem apoiado o governo Carroi, ainda que condenado o excesso de brutalidade, porque isso pode gerar uma onda de emancipações e direitos à autodeterminação, tudo no coração da velha Europa. É, a gente ainda tem aí muita coisa para acompanhar no Estado Espanhol por conta desse processo da Cataluña, vamos esperar aí essas eleições no dia 21 de dezembro, esperamos o melhor para a sociedade catalã mesmo, né? Obrigada, Beto, obrigada, Antônio. Esse foi o bate-papo para o Mundo de 4V, para você acompanhar todos os outros programas, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho, porque aí você vai receber as notificações de quando tiver programa novo aqui, e não esquece de dar aquele joinha para ajudar na distribuição do vídeo. attiva o Mundo de 4V, tchau, tchau, Obrigado.